O cara tá com os problemas de família aí, pá, tá muito louco, bebeu muito, pá, aí deixamos pra lá, né, mas, cara, é, droga é embaçado, cara, droga, sei lá, se o cara tava drogado, mas tinha uma vez que a gente tava descendo a favela, cara, e o polícia, abordamos polícia, cara, o cara, não, eu sou polícia, pá, revistamos o cara, o cara com dois pinos. Aí a gente já, depois um outro polícia falou que já conhecia ele, que ele era usuário mesmo, entendeu, mas tava na favela, né, mano, aí falamos, vamos beijar, aí tomamos os pinos dele, né, mano, falamos, vai embora, aí tomamos descendo com a barca, aí, ô, 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 o carro, o banheiro chegou e falou assim, não dá pra você devolver meus pinos? aí eu falei pro Paulinho aí forçou né meu desci e fui dar uns peteleco nele né meu porque aí é tiração né meu falou bom mano nós não fizemos nada com vocês ainda vem querer pedir os pinos ainda mano aí é foda né aí jogamos os pinos fora e já era mas meu é situação de droga e cachaça antigamente tinha muita antigamente não era droga antigamente era muita cachaça né meu cachaça era meu era os policia bebia até eu nunca fui de beber né mas os caras bebia mano os caras bebia demais antigamente tem muito problema de beber tem uma do toião vou contar essa